Essas são as singularidades do Avaritia, exatamente 81. Cada singularidade do Avaritia é feita com uma mistura de mil itens em apenas um bloco. Como por exemplo, mil estrelas do Nether vira uma singularidade de estrela do Nether. Então basicamente, cada singularidade do Avaritia usa mil itens. Para zerar o Avaritia, usa 4 milhões de cada um desses itens. E aqui em Minecraft Odisseia, o pessoal está trabalhando para zerar este mod. Enquanto eu, estou trabalhando pelo contrário. Eu quero me tornar imortal até contra o item que mata quem estiver no criativo. Então hoje nós vamos ajudar eles a avançar no Avaritia. Para finalmente poder testar o poder da imortalidade. Mas, obviamente antes de começar isso tudo. Bom dia gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um dia de Minecraft Odisseia, como vocês viram na intro. Hoje nós vamos fazer uma singularidade do Avaritia. Aí você pergunta. Ué lá Jota, mas você não tinha falado que você ia ficar forte para não ser derrotado pelo Avaritia? E o pessoal tá fazendo Avaritia e você não tá fazendo Avaritia? Mas você quer ficar mais forte com todo mundo para você não ser derrotado pelo Avaritia? Por que se você é um Avaritia então? Eu te respondo. É que um, o Avaritia é muito difícil de fazer e o pessoal tá demorando. E dois, tem uma singularidade que é sobre o Aether. Aí eles pedindo para eu fazer. E já que eu quero ficar mais forte com o Avaritia, por que não ajudar eles a ter a chance de tentar me derrotar? Mas antes, uma coisa mais importante do que isso é o... O que é isso, cara? Carmec, blá, 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 o que? Vocês andam comentando em todo o vídeo. Ué, tem o meu totem, sabe, que vocês estão comentando em todo o vídeo. Luiz Gustavo, LGGJ, Lajota, LG, LG Lajota, Cara da Espada, e, oh, não sei mais o nosso apelido, acabou. Adote o Mectreff. Tá bom, vocês realmente estão pedindo muito para eu adotar o Mectreff nessa série. E eu não tinha adotado por um motivo. Primeiro que eu não sei se ele vai ficar teleportando em 30 dimensões comigo. E, segundo que, na real, é só esse motivo mesmo. Mas vocês querem muito, então eu vou pegar o Mectreff. O nosso mano, o nosso parça, Lamecetreff. Pensagem subliminar para vocês saberem que existe estampa do Mectreff e a venda, roupas LGGJ. Vocês viram isso aí, ó? Nem pareceu uma propaganda, né? Vocês viram? Nossa! Eu acho que eu acho que eu... Mas serviria para fazer um comercial, né? Claramente não, né? Bom, de qualquer forma, para a gente pegar o nosso mano Mectreff, primeiro eu tenho que achar nesse vasto rio peixes. Agora, cadê a peixada? Porque vocês estão ligados da magia do Minecraft, né? Quando a gente não quer algo, aparece toda hora. Por exemplo, eu não quero Lula. Eu não quero um formigueiro. Aqui tem 40 mil formigas aqui. Estão dessecando. Ai, que bonita. Ai, que fofinha, né? Coisinha bonitinha, né? Gente, pelo amor de Deus, pega a árvore. Pera aí. Gente, vocês são muito fofos. Toma uma árvore aí para vocês pegarem mais folha. Pelo amor de Deus. Alimenta a forma... Não é fofinho. Lá estão pegando mesmo. Fiz a boa. Toma a farinha de osso para vocês esquecerem mais árvore. Essa galera é gente boa, gente. Meu parça. Enfim, como eu estava dizendo, a gente procura alguma coisa nesse jogo. A gente não acha. Então, eu vou ter que fazer psicologia reversa com o Minecraft. Pelo amor de Deus, não quero peixe. Oh, não. Meu maior medo é andar na água e ver peixes. Eu tenho muito medo de peixes. Oh, não. Eu tenho muito medo de peixes. Funcionou. Aí, ó. Eu estou falando. A gente tem que ser mais inteligente que o jogo, gente. Cadê? Tem que ser esse aqui. O outro peixe não funciona. Toma. E veio assado. Assado não funciona. Atenção, nova descoberta. Aparentemente, aqui em Odisseia, a gente acha o peixe num oceano sem água. Eu estava explorando esse oceano aqui, diferente que eu achei. E eu descobri que está cheio de peixe nele. Se eu escrever aqui salmão, tem vários. Eu vou pegar meio pack de salmão e vou deixar o resto guardado aqui nesse oceano. Mas eu ia dizer que é um lugar diferente para se achar peixe, né? O próximo jeito de a gente achar o Maker Treff agora é com o Explorer Compath. No caso, a bússola do explorador. Nela, a gente faz assim, ó, e abre um menu. Nesse menu tem todas as estruturas do Minecraft. Eu vou escrever aqui, ó, Swamp Hut, que é aquela casa de bruxa do Pântano. Clica aqui e ele começou a procurar e achou uma exatamente para esse lado, a 1800 blocos. Aí eu faço assim, ó, pego meu tridente e bora. Opa, passamos aqui, ó. Esse negócio é muito roubado. Eita, alguém já passou aqui, ó. Teleporte, pedra de teleporte. Será que existe o Maker Treff aqui ainda? Maker Treff? Maker Treff! Pelo amor de Deus, Zé, cadê você? Zé, será que naquela casa? Interrogação. Ah, não. Já tem item largado aqui. Mas eu tenho outra ideia. Eu vou aqui na nossa área de mineração ou aonde eu testo minhas magias, como, por exemplo, a do último vídeo que eu testei aqui. E vou procurar de novo o negócio do Pântano, porque aqui é muito longe. Então, o que vai achar aqui, com certeza, é outro. Falta 1.200 blocos só. Cadê? A qualquer momento a gente... Oxi! Olha que da hora! Tem uma cobra aqui gigante. É perigoso, né? Olha o que eu tô vendo. Esse Pântano aqui é muito longe. Com certeza, ninguém nunca veio aqui. Tá, mas é Maker Treff. Maker Treff? Maker Treff? Cadê você, Maker Treff? Maker Treff, eu quero te adotar, mas se você ficar correndo, não dá pra te adotar. Vem, Maker Treff. Aqui. Cala. Ué? Assustou. Foi! Tomou uma torre de feixe pra você, Zé. Não quer mais, tá cheio. E olha só, Maker Treff. Eu peguei esse item chamado Mob Imprisonament. É assim que fala? Imprisonament. Imprisonament. Imprison... 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 Ah, Imprisonment. Nossa. Nossa, pelo amor de Deus. O Mob Imprisonment Tool. E nele... A gente clica no gato e temos um gato. Agora, como o Maker Treff é o nosso gato insano maneiro, Primeiro, eu pego uma etiqueta, uma bigorna e um corrente roxo. Esse é o kit Maker Treff. Põe a bigorna, escreve Maker Treff. Pega o Maker Treff, coloca no chão, coloca a etiqueta, coloca o nome e voilá. Temos o Maker Treff na nossa base do Aether. Agora eu vou fazer um teste. Vou soltar ele por aqui e eu vou vir pra nossa base no Overworld. Ok. Vamos voltar e ele está aqui. Tá bom. Bom, Maker Treff, por enquanto eu vou deixar você lá no trono do museu. Porque hoje eu vou fazer uma nova construção aqui no Aether pra gente poder fazer a nossa singularidade do Avaritia. E, bom, tá tendo obra, né? Não vou deixar o gato lá no meio dos destroços, né? O Maker Treff, pelo amor de Deus, viu? Não repara muito. Não é como se eu fosse acumulador de espada, não, viu? Essas daqui, ó, sim. Não quero falar sobre. Vou colocar dois carpetes roxos aqui, porque acho que ele vai gostar mais. Ó, vou colocar um peixinho aqui no trono. E voilá! Um trono pro Maker Treff. Ele está olhando pro peixinho, ó. Bom, de qualquer forma, agora a gente vai partir pra nossa singularidade do Avaritia. E pra fazer a nossa primeira e provavelmente única singularidade, primeiro a gente precisa da construção. Eu já previamente carreguei ela e deixei posicionada. Mini spoiler pra vocês. Tudo lagado. Esse negócio travar tudo, vocês não têm ideia. E agora a nossa listinha de materiais pra fazer. E temos oito páginas e até que bastante item. Porém, diferente das outras vezes que a gente construiu, eu acho que eu tenho tudo. Vamos fazer a tática de sempre. Eu pego um barril de naderita, pego minhas melhorias e coloco tudo aqui. E agora eu vou no meu sistema de baús e olha, por exemplo, grama do Aedra, 2.700 ou 42 packs. Abro o sistema de baús, com certeza eu tenho isso. E vou pegando até dar a quantidade necessária ou passar um pouco. Por exemplo, aqui tem 3.000. Então, confere. Agora, andesito 7.200. Andesito, com certeza eu tenho 7.200. Aí a gente vai pegando um montão de andesito até chegar na quantidade. Aí ó, peguei 8.000. Aí eu venho na minha prancheta e marco como pronto. E depois de pegar 7.000 andesitos e 3.000 gramas, eu vou pegar míseros meio pack de muro. Eu vou fazer isso com todos os outros itens da lista. Aí o que não tiver, a gente vai dar um jeito. Então, deixa eu pegar tudo aqui rapidão. Eu tô bem surpreso com isso, mas eu acho que nós temos tudo. Eu tive que formar um pouquinho dessa planta aqui, da Orquídea Azul, craftar os vidros e tudo mais, as terracotas, mas a gente tinha tudo. Ah, o pódio eu tive que coletar também. Deixa eu atualizar a prancheta só pra ter certeza disso aqui. É, a gente só não tem a bigorna e a vara doente, que são itens que a gente sempre tá ignorando nas construções. Caraca! Significa que a gente tá potente. E também que a gente pode finalmente, então, construir. Oi! Oi! Ué, o que você tá fazendo aqui? Ah, vem fuxicar, tem nada pra fazer. Você tá fazendo aí? Melhore, melhore. Eu tô fazendo uma construção. Eu vou fazer uma coisa do Avaritia hoje. Ó, aqui, ó, 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 ó. Ó, peguei tudo isso aqui agora. Ô, louco, e você tinha tudo isso? Quase tudo. O que eu não tinha, eu realmente tinha. Eu também pego de lá. Eu sei, eu peguei até a racota de você. Então, ó, eu vou mandar construir aqui, só que o meu negocinho de acelerar o tempo acabou. Luz ou teu? Ué, por que você tá usando essa bolsinha? Eu tenho dois itens. Esse aí acelera e a bolsinha também. Ah, mas eu gastei os dois. Meu amigo. Pois é. Ô, tá demorando ou não? É que essa aqui vai ser uma condição dupla. Vai ser uma decoração pra minha base e aqui vai ter a área que eu vou mexer com a Avaritia. Ah, tá explicado. Meu Deus. Mas tá da hora, né? Tá devagarzinho, carma aí. Deixa ela acelerar aí, vamos ver, vamos ver. Ó, acelerando. Ah, agora sim, hein? Bem melhor, bem melhor. Ó, enquanto tá construindo, quer ver uma coisa legal? Ó, se liga, se liga, se liga, se liga. Que isso aqui, é uma igreja? É meu museu, Zé. Ó, ó, ó. Maneiro, né? Maneiro, né? Maneiro, né? Não, 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 pelo amor de Deus. Não rouba ele, não. Pelo amor de Deus. Não rouba ele, não, sai. Ué? Não, eu vi você pegar o negócio de roubar ele. Pelo amor de Deus. Não. Que que lá? Não, não rouba. Pelo amor de Deus. Eu já fiz série com o Foca roubando todo dia. Deixa o gato quieto numa série. Pra aproveitar que o Foca não tá aqui. Deixa o gato em paz, pelo amor de Deus. Vamos lá na construção. Só queria mostrar o meu que trefe, tadinho. Ô, Zé, pelo amor de Deus, acorda. Oi, oi. Tá ajeitando. Tá pronto. Quer ver? Vamos ver, vamos ver. Mano. Obrigada. Você tá se puxando, hein? Você viu? O cara tá se passando demais, né? Ó. Caraca. Isso aqui é o labirinto. É o labirinto. Mas você foi voando. Ganhei, ganhei. Labirinto não pode passar pelo muro. Vai, tá sem graça. Que que é isso aqui? Tem o slime azul do Aether, que ele pega você e trava. E também tem o cedemoinho. O redemoinho preto, ele dá índices do mundo normal. O branco dá índices do Aether. Oi. Ai. Você joga você. Bom, é, o labirinto. Ai, o que é que eu corri? Meu Deus. Depois eu tenho que... Meu Deus. O cedemoinho também pode trazer mobs. Enfim, pera aí, vamos pra escada ali. Eu tenho que colocar aquela tocha de não nascer mob aqui. Mas enfim, o labirinto é só pra ter decoração mesmo. Aqui que é a sala que eu vou fazer a minha singularidade do Avaritia. Legal, né? Que linda. Vibe, né? Toda a Aether, todo o pátio. Aí tudo que tá aqui com essas cadeirinhas aqui vai virar tudo do Avaritia. Ué, você não vai deixar isso aqui? Não, então eu vou deixar, pelo amor de Deus. Já que faz questão, eu deixo, eu deixo, eu deixo, beleza? Bom, amiga, valeu por ter ajudado a acelerar. Agora eu vou lá buscar os itens pra fazer a singularidade, tá? Tamo junto, viu? Pelo amor de Deus. Pô, vai lá, viu? Tchau, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus. Bom, brincadeiras à parte, realmente ficou bem legal a construção. E nós temos o local agora pra fazer a nossa singularidade do Avaritia. Mas pra caso alguém não saiba como funciona uma singularidade do Avaritia, funciona assim. Pra fazer o Avaritia, você precisa fazer 81 singularidades diferentes. E com isso, você vai ter o catalisador do infinito. Com 17 catalisadores do infinito e vários outros itens caros, você consegue fazer uma barra do infinito. E os itens do Avaritia tem custos variados, como por exemplo, o próprio Avaritia usa 10 barras. Cada barra usa 17 catalisadores. Aqui, a gente vai precisar de 170 catalisadores. No caso, 170 de cada uma dessas singularidades. E o legal é que pra fazer cada singularidade, cada uma delas é feita de algum item específico. Como por exemplo, a de bambu. Você precisa de mil bambus pra fazer uma. Então nesse caso, pra fazer um arco, 170 mil bambus. Porém, a de bambu é um item fácil, né? Tem umas mais complicadas, como por exemplo, porta mágica, ouro, pedra luminosa, ou até TNT. Que é uma mistura de terra com pólvora. E obviamente, existem vários itens do Avaritia. Existem os capacete, bota, espada, peitoral, balde, calça e picareta. Como todos aqui sabem, eu não tenho o mínimo interesse em fazer o mod. Eu quero ficar mais forte do que ele. Mas, existe uma singularidade que é aqui do Aether. E o pessoal pediu pra eu fazer porque eles não vão conseguir. Que no caso, é a de fruta do Aether. A blueberry. Porém, eu não preciso fazer mil. Que é pra fazer uma singularidade. Eu preciso fazer exatamente quatro. Milhões desse item. É, é muito. E é por isso que eu fiz uma área na minha base somente pra isso. Pra gente montar a farm de singularidade. E deixar ela funcionando. Fazer algumas hoje. E deixar a farm rodando o resto da série inteira. Pra chegar nas quatro milhões. Surreal, né? A fruta do Aether, pra quem não sabe, é um item que expalna por toda a dimensão do Aether. Na realidade, é um item bem fácil de achar. Pois ele é uma das comidas iniciais do mod. O problema é como farmar ele. Normalmente, essa fruta do Aether, a gente acha nessas ilhas normais. Apenas andando. É um item extremamente comum. Só nessa ilha aqui, por exemplo, nós temos três. E o melhor, este item é infinito. E a fruta do Aether é simples. Eu venho nesse arbustro, quebro ele. E pronto, temos uma. Faltam 3.999.999. Ou eu quebro o arbusto. Aí, eu posso replantar onde eu quiser. Eu vou dar uma voada aqui pelas ilhas. E eu queria pegar pelo menos dez. Pra começar, a gente tem alguma farmzinha pra ajudar nesse processo. Porque, como vocês viram, realmente é uma tarefa pra quem está no Aether. Ó, mais um aqui. 4, 5, 6, 7. Oxe, mini slimenho. Esse aqui é novo. Esse aqui eu nunca tinha visto antes. 8, 9. E por último, 10. Aí, agora eu tenho duas opções. Uma, plantar ele aqui. E... Bom, é isso. Eu tô esperando. Entre agora e nas próximas horas, vai crescer. Eu acho. Ou... A gente quebra ele. Colocamos um potinho de plantação. Uma terra. E plantamos ele. Assim, ele vai ficar 24 horas crescendo. E assim que ele terminar de crescer, ele simplesmente vai ficar pequenininho. E a magia aconteceu. Temos aqui o Bablu Berry. Tem uma chance em cinco da gente ganhar outro arbusto pra poder replantar mais. Porém, antes de eu me preocupar com essa parte, eu quero me preocupar com outra. Cada um desse arbusto cresce em uma vez a cada 57 segundos. Mas isso muda de terra pra terra. Por exemplo, essa terra do Aether, a velocidade é de 1.05. A terra normal é 1. A dourada é pela metade. Que horrível. A Delightful Dirt é 1.1. Até agora, esta é a melhor. E eu tô olhando todas as outras pra ver se eu acho alguma que seja minimamente melhor. Essa. Solo Rico Arado. 1.25. Vai cair de 57 segundos pra 48. Vamos levar as nossas opções em consideração. Bom, essa terra aqui simplesmente não tem craft. Então vamos deixar ela como plano B. Vamos focar na melhor de todas. O Solo Rico Arado. Pra fazer ele, eu preciso de um Solo Rico. Que é bem simples. Eu pego um composto orgânico. Deixo ele exposto à luz do sol. Perto de água. E se eu quiser, perto de algum bloco opcional. Como por exemplo, esses que estão aqui embaixo. E depois de um tempo, ele vai virar o Solo Rico. Eu acho que essa é a nossa melhor opção. Porque a gente pode testar. E se funcionar, a gente faz vários. Então o primeiro passo é fazer aqui. O composto orgânico. Pra fazer ele, é fácil. Farinha de osso. Carne podre. Palha e terra. Tudo que a gente já tem infinito. Eu acabei vindo pra cozinha aqui da minha casa. Pois eu descobri uma coisa. Eu tenho todos os itens. Exceto a palha. E a palha, pra fazer ela. Eu coloco uma faca na minha segunda mão. Um bloco de bambu aqui. Na real, tá escrito talvez com outra ferramenta. Vamos testar com o machado. Ah, agora foi. Boa. E simplesmente com isso, a gente tem palha infinita. E se eu precisar, bambu tem infinito também. Pronto. Fizemos 26 composto orgânico. Agora, a gente vai dormir. Daqui a pouquinho, no caso. Porque como a gente lembra, tem que ter a luz do sol. Pega aqui um pouquinho de podeson. E bom, é acelerado tanto pela água quanto pelo podeson. Então eu vou fazer exatamente assim, ó. Se liga. Eu vou colocar eles todos em volta aqui do podeson e da água. Aí toda hora ele vai ter contato com o podeson. Com a água. E pronto. Outra coisa que acelera também é o cogumelo. Então eu tô fazendo uma torre aqui de bloco de cogumelo. Pra tentar pegar o máximo de cogumelinho possível. E eu vou plantar todos eles aqui no podeson. Falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu quero fazer de tudo pra aumentar o potencial disso aqui ao máximo. Boa. Foi. Um, dois, três. É. Fizemos literalmente tudo que era possível. Água, podeson, cogumelo, luz do sol. Pra mim, parece que esse daqui tá diferente desse. É, com certeza tá diferente. Talvez esteja funcionando. Ó, tá aí algo que eu duvido infinito, mas... Sei lá. Vai que acelerar. Funciona. Dá pra acelerar os blocos. Eu vou acelerar todos. Gênio, 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 gênio. Pode falar. Ó, todos aqui estão virando solo rico. No caso, o solo rico, ele dá 1.1, mas a versão arada dele que dá 1.25. Então eu tenho que ver se vai dar pra pegar a versão arada dele também. Ó, aramos, né? Solo rico arado. Quebramos. Ah, ele não tá ficando arado. Se eu fizer isso? Não. E se eu usar o nosso item de mineração? Não. Ó, o solo rico a gente conseguiu fazer. Então, mais rápido já está. Tive uma ideia. Vou tentar usar a mineradora. Não! Não funcionou. Mas foi uma ideia boa, vai. Pra quem não sabe, era uma mineradora que minera em ar isso aqui. É, de fato, se essa terra aqui não funcionar, não vai ser tão legal. O solo rico normal faz a velocidade 1.1. E ele, tu nada, era 1.25. E pra um item, não muda nada. Pra 4 milhões, muda muito. Mas, eu tava falando com o Gino. E ele falou que ele tem uma possível ideia de como resolver isso. Vamos ver. Por que que tu ele já entrou no meu bom Derry? Gino, 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 Gino. Oi. Por favor, por favor, consegue. Ó, explicação. Terra, terra, solo rico. Solo rico, solo rico. Enxada. O que é isso? Por que que você fala como se fosse um homem das cavernas? Terra arada. Eu adoro falar assim. Não, não! Solo rico arado. Isso. Quando quebra, solo rico normal. Ixi. Por favor, tenta alguma coisa, amigo. Por favor. Tá, calma. Você quer que eu tente, de alguma forma, transformar essa terra em solo arado? É, o solo arado. Só que eu tenho que pegar o bloco arado no meu inventário. Em solo arado. Em solo arado no meu... Ô, peraí que eu tô recebendo uma notificação que tem uma mosca entrando na minha casa, velho. Cadê o mosquito? Aqui, ó. O meu alarme tá me avisando que tem uma mosca entrando na minha casa. Não, mas cadê a mosca? Ô, nem sei. Eu acho que ela é daqui de fora, velho. Aí sim. Que proteção é essa, cara? Que essa casa tem que... Não é pra ser protegida. Tem um buraco e cacto na sua casa. Na base deles tem, velho. Aí daí eu coloquei. Tá, ó. Eu vou ir redovendo mais umas coisas do que eu tô fazendo lá. Se você conseguir me avisa, tá bom? Por favor. Se não conseguir avisa também. Me dá a inchada. Tá. Boa. Tamo junto. Vamos ver o que posso fazer, viu? Tamo junto. O Dino falou que ele sabe algumas possíveis máquinas e ele vai testar pra mim. Enquanto isso, a gente vem fazer a parte mais complicada de todas. Que é os potinhos pra nossa farm. Eu tenho um aqui, mas eu não vou usar ele, não. Eu vou fazer outros 26, porque é a quantidade de terra que a gente tem. Obviamente, eu irei fazer roxo. Porque é a minha cor favorita. Então, primeiro a gente bongue, vem pro espalto. E aqui, escondido embaixo da minha loja, tem a máquina do cliente. A máquina de molhar concretos. No caso, molhar cimento e virar concreto. Que ela vai pegando uma água junto com o ventilador e vai empurrando essa umidade até o cimento. E o cimento com água vira concreto. Bora. Blé, 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 homem. E vai funcionar em qualquer momento. Em 3, 2, 1, agora. 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 Foi, foi, foi. Alguns. Foi. Agora, com isso em mãos, a gente guarda aqui no sistema. Então, primeiro, a gente faz vasos e junta eles com concreto pra ter o Purple Botany Pot. Vou fazer 26. Prontinho. Bom, temos aqui a sala. Agora, a questão é aonde eu vou colocar? Olha o Dino ali, ó. Onde eu coloco, será? Aqui. Não, porque tem que ter um cabo embaixo mesmo. Ah. Eu vou colocar aqui. Foi o que eu disse. E aqui no meio, deixa assim. Prontinho. Organizei de um jeito que ficou certinho em todos os locais. E aqui, bem no centro, vai ter um espaço pra colocar um baú. Vai fazer sentido. Agora, deixa eu ver se o Dino conseguiu as terras, né? Porque ele veio aqui e não falou nada, né? Pelo amor de Deus, cara. Você foi na minha casa e não fala nada? Cadê? Ah, é que, mano, eu precisei desbravar montanhas. Criar todo um sistema novo pra conseguir arar essa terra, mano. Deu? Deu. Aqui, ó. Não é essa aqui, não? Eu ia colocar no chão, mas deu mó trabalho pra conseguir, velho. Caraca. Pelo amor de Deus, cara. Tá, mas pra que você precisa fazer isso? Você vai utilizar no quê? Nunca irei te contar. Mentira, é pra botar naquele pote que eu vi lá. É verdade, é pra fazer singularidade. Ah, que maneiro. Qual que você vai fazer? Do Aether. Ah, dessa plantinha do Aether. Vou fazer ela um montão. Por causa que o pessoal tá fazendo, eles estão fazendo a varícia, né? Aí, eu queria que eles fizessem a espada da varícia pra tentar me matar. E eu sobreviver. Se eu conseguir, é claro. Não sei se dá, mas acho que dá. Hum. Não sei, não sei. No criativo não dá. Mas eu não sei se você sobrevive não, velho. Então, teoricamente, quebrou meu tótem, mas eu sobrevivi, correto? Sobreviveu, de fato. Então, se eu conseguir fazer a mesma coisa que a armadura do bagulho da varícia, eu consegui. Justo, né? Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Então, só que o Avarícia, ele conterra tanto o tótem quanto o criativo. Então, eu vou ter que fazer mais métodos. É, eu ia falar. Então, eu acho que você tem um bom trabalho pela frente aí. Falando em Avarícia, eu tenho uma loja da Avarícia, você sabia? É, ela que faz singularidade, não é? Aham. Daqui a pouquinho eu passo lá. Tá, mas quando que fica essa terra aí, velho? Nós vai sair tudo naquela área lá, beleza? Tá bom, tá bom, vai lá. Gente, ele não sabe, mas esta é minha carteira. Este é todo o meu dinheiro. Eu não tenho nada... Gente, vou ter que dar um calote no Dino. Eu não tenho escolha, eu não tenho dinheiro, gente. Eu não tenho dinheiro. Eu vou ter que ver se alguém comprou alguma coisa na minha loja do Aether. Enfim, temos aqui, finalmente. Estamos plantando. Por enquanto, eu não tenho ainda a arvrinha pra plantar em tudo. Mas, tudo bem. Vamos espalhar no primeiro a grama e foi. E agora, eu quero fazer alguma coisa pra tudo que for gerar daqui. Vim parar em um outro baú aqui. No caso, nesse baú roxo. E a maneira que eu vou fazer isso, sem deixar aqui tudo ridículo, é usando um outro mod de cabos. O Xnet. Pelo que eu entendo, funciona assim, olha. De forma resumida, esse é um mod de cabos assim como qualquer outro. Eu vou conectar todas essas farms em apenas um lugar. O bom desse mod é que, diferente dos outros, esse aqui dá pra gente camuflar os blocos. Então, eu vou colocando esses conectores aqui embaixo. E depois, eu vou camuflando todos os blocos. Assim, olha. Aí, eles continuam sendo cabos, mas eles vão parecer que são blocos normais. Aí, olha. Legal, né? E agora, qualquer pessoa que passar aqui, nem vai entender como isso funciona. Mas, eu preciso fazer com que tudo que seja gerado aqui, vá pro baú. Então, eu vou configurar os cabos. Voa lá. Prontinho. Bom, só pra caso alguém tenha curiosidade, tem vários cabos aqui, tudo normal. Aí, tem um computador que gerencia os cabos e manda todos eles extraírem os itens dos buttonipotes e inserir no barril. Facinho, né? Aí, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Tá quase crescendo, né? Tem, ó. Vou deixar sem nada. Assim que esses dois crescerem, olha, cresceu, os itens vêm pra cá 24 horas por dia. Porque essa área que tá bem aqui é uma área que fica o dia inteiro carregada no servidor. Bom, agora aqui no começo, a gente já tá com a terra mais rápida. Mas, mesmo assim, eu vou acelerar os dois, todos os blocos aqui, em 256 vezes. Pra gerar muito. Eu não quero pegar mais desses arbustos pra poder espalhar. Por sinal, eu tenho mais 9 aqui que eu coletei antes. Quanto mais crescendo pra nossa farm, melhor. Ó, cresceu mais 12, que boa. Olha, falta só mais 2. Já tem aqui. E pronto. E o melhor, cada espacinho desse baú cabe 65 mil. A cada 10 quadrados é 650 mil. E quando eu encher toda essa área aqui selecionada, vai ter 6 milhões e meio. Tem espaço de sobra. Porém, eu quero fazer pelo menos a primeira singularidade agora. Então, vamos acelerar isso daqui. E vamos deixar a farm funcionando. Caraca, tá rápido isso aqui, hein? Ó, 10 por segundo. Chegamos a 900. 900, 990 e 1000. Prontinho. Aqui tem 1000 blueberries. E com elas, agora a gente vai lá fazer a singularidade. E pra fazer uma singularidade, a gente tem que usar uma loja. A loja do Avaritia. E foi feita pelo Dino. Bom, estamos aqui todos reunidos, diante desse grande momento, na minha loja. Estamos aqui pra ver se eu vendi alguma coisa e a gente tem dinheiro pra poder usar a loja do Dino. Que, por favor, eu tenha vendido algo. Compraram coisas. Eu tenho 260, caraca. Bom, é um sinal. Eu pedi pro Dino ir pra loja dele, porque eu queria falar com ele pra ver como que funciona certinho. Vamos ver se ele tá aqui. Oi? Oba, você não viu nada. Tá falando do criativo? Eu não. Eu vou também, então. Muito legal aqui poder voar, né, cara? Isso é muito maneiro, velho. Por sinal, eu vim aqui na sua loja, porque eu queria saber como que funciona pra fazer uma singularidade nela. Tá, ó. Ó, chegando aqui, até tem esse atrio aqui do lado, ó, que fala uma coisa super importante. Mas como eu tô aqui... Esse é só um enfeite pra ficar sim... Zé, não tá falando nada importante. Vai, ó. Já que eu tô aqui, eu vou te explicar. Basicamente, esse aqui, ele é o compressor de neutrônio. Ele é responsável por tu jogar mil itens aqui dentro e ele transformar numa singularidade no baú de baixo. Tá, tá. É o que eu quero, é o que eu quero. É esse que você quer? Tá, mas se por algum acaso você precisar de neutrônio, esse gerador aqui, ele gera vários ínguats. Tanto que aqui embaixo, o baú tá lotado. É, isso aqui ninguém liga, isso aqui é chato. Eu quero ver singularidade, quanto custa? Singularidade? Então, tem aqui esse outro lugar que ele fala quanto que é. E é duzentos reais pra fazer uma singularidade. Então é que esse livro não vem com desconto, né? Porque duzentos... É. Ó, velho, você tá querendo mexer no mod mais apelão do servidor. Você tem que pagar caro pra utilizar as minhas máquinas. Quanto você quer pra eu poder fazer a mesma singularidade infinitas vezes, porém só a mesma singularidade? Só a mesma? Isso, eu não vou fazer outra. Se eu for fazer outra eu pago daí. Mas só essa. Eu vou escolher uma singularidade e eu posso fazê-la quantas vezes eu quiser nessa série. Tá. Mas paga duzentinho então, tá de boa. Já que você pediu direto pra mim, a gente faz assim? Mano, pode deixar... Deixa o dinheiro trocado aqui pra você pra não ficar ruim as coisas, né? Você não tá fazendo isso, né? Tô fazendo isso. Se em algum momento você não quiser mais, tiver te incomodando se quiser fazer um desconto, pra eu parar de pagar, pode falar. Ah, ouro! Deixa eu te contar um negócio. Hã? Eu não sei se você sabe, ou eu não sei se você já testou. Eita, voltou. Que pena. Cara. Eu liguei o ímã e mandou ver na mochila. Eu vi. Olha só, eu não sei se você já sabe, mas se você joga uma notinha ali, ela vira moeda de vinte e cinco centavos. Vira? Vira. Deixa eu pagar você de novo, devolve o dinheiro aí. Não, 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 não. Mas, ó, se liga. Pode ter certeza que eu vou fazer isso. Com certeza vou fazer isso. Eu acabei de criar o maior problema pro servidor. Nossa, eu vou comprar alguma... Eu vou dar um... Eu nem queria mais de... Eu vou dar um jeito de arrumar milão e comprar alguma coisa de milão. Tá, vai, vai. Ó, joga aí os mil itens, que eu acho que é, dentro da singularidade. Tá vendo que ela começou a comprimir ali? Sim, tá comprimindo. A qualquer momento aí, ela vem aqui no baú, né? Exato. Sem pressa. Quando quiser. 3, 2, 1, agora... Foi mesmo, agora? Pior que foi, pior que foi, velho. Caraca. Ô, e ela é bonitona, viu? Singularidade da fruta do... Ó, chique, né? Ô, pior que ficou muito maneiro. Então, agora falta... Deixa eu pensar. 3.999.000 itens só. Coisinha boba. Ah, coisinha boba. Ô, então já que você vai fazer isso, você quer fazer várias singularidades iguais, faz uma dessa pra mim. Dessa aqui? É. Dessa aqui. Ah, esse é um mirro demais, viu? Tamo junto, viu? Fica bem. Valeu. É, de fato, dá essa uma singularidade pra ele, não vai mudar nada. Porque a gente vai ter que fazer realmente infinitas dela, pro pessoal poder zerar uma varígia e tentarem me matar. Eu tenho certeza que eles não vão conseguir, eu tenho certeza, pelo amor de Deus. Agora é só deixar a nossa farm rodando e em breve vamos ter os 4 milhões de itens. E esse foi o projeto de hoje em Minecraft Odisseia.